Para a conserva que nós vamos fazer hoje, que é a de feijão, nós vamos usar os seguintes utensílios. Uma espumadeira, um pegador de vidros, um ímã para pegar as tampas, uma espátula de não metal, pode ser uma faquinha de plástico, um funil, uma xícara de medida ou vidro, um escorredor de macarrão, as tampas, uma cumbuquinha qualquer e uma boa chaleira e guardanapos de papel. Se você não tiver todos os produtos que nós temos aqui agora, você pode substituí-los por esses daqui que estão aqui, como pegador de macarrão, pegador de legumes e um funil que você mesma pode preparar. Para nós fazermos feijões em conserva, isto é, leguminosas de baixas CDs, nós precisamos de uma panela de pressão que em seu interior dê 15 libras de pressão. Não é qualquer panela que faz isso. Então nós temos que procurar no mercado uma panela que dê 15 libras de pressão. Por que 15 libras de pressão? Algumas bactérias nós podemos matar quando você ferve um vírus de conserva, como uma geleia, numa panela comum, cheia de água quente. Mas a bactéria chamada botulismo, ela só morre dentro de um vidro quando ela atinge o ponto de pressão mais alto dentro de um tipo de conclave, que é essa panela. Então por isso que para fazer a conserva de legumes e verduras de baixo teor de acidez, nós precisamos usar uma panela especial. As panelas comuns não servem. Agora eu quero dar uma dica para vocês. A primeira vez que vocês colocarem a borracha na panela de pressão, vocês vão ter que untá-la bem pouquinho com um óleo de cozinha, qualquer óleo de cozinha. E se vocês forem fazer duas camadas de vidro, vocês vão ter que usar duas bandejas como essa. A panela vem só com uma, mas vocês precisam de duas, vocês vão fazer 16 vidros. A 15 libras de pressão, você não precisa esterilizar nenhum vidro. Eles precisam estar limpos e aquecidos se você for usar algum produto quente dentro dele. A 15 libras de pressão, você não precisa esterilizar nenhum vidro. Eles têm que estar bem limpos e quentes se forem colocados produtos quentes dentro dele. Para isso, nós podemos usar tanto a máquina de lavar louça, no ciclo rápido, como uma panela, como essa que está no fogão, cheia de água quente e os vidros lá dentro. Uma das coisas mais importantes na conserva de alimento caseiro é a higiene. Nós não usaremos luva, mas todas as vezes que necessário, vamos lavar as mãos bem lavadas e ter uma toalhinha limpa para enxugá-las. Para fazer a conserva do feijão, eu deixei o feijão de molho de 12 a 18 horas e troquei a água várias vezes. A água que você troca, se quiser, não jogue fora e pode regar as suas plantas. São cheias de aminoácidos e as plantas vão gostar muito. Depois do feijão escorrido, coloquei ele numa panela grande, cobrei ele de água e levei para ferver por 5 minutos. Após o feijão fervido, você deve tirar a espuma que fica em cima dele, para que isso não comprometa o produto final. Então, tire o mais de espuma que você puder. E depois nós vamos coar esse feijão. Vai mexendo o feijão, tirando a espuma. Depois que ele ferveu por 5 minutos, eu vou levar ele até o escorredor de macarrão e vou escorrer o caldo, que nós vamos usar depois. Então, agora eu vou escorrer o líquido dentro de uma vasilha. E esse líquido nós vamos usar para fazer a conserva. Vocês vão ver a maravilha que é ter uma chaleira grande para fazer conserva. Eu vou jogar agora o caldo do feijão dentro dessa chaleira, que já tem mais ou menos uns 2 litros de água dentro. E vou manter esse caldo quente. Para começar a conserva, nós vamos ter que colocar 2 litros de água dentro desta panela e mais 2 colheres de sopa de vinagre. Antes de começarmos, eu vou colocar água fervendo em cima das tampas. E lembre-se, não é para ferver as tampas, mas colocar água fervendo em cima delas só. E vamos deixar uns 3, 4 minutinhos aqui, elas descansando nessa água fervendo. Nós vamos colocar 1 xícara e meia de feijão em cada vidro de conserva. E depois disso, nós vamos passar para outra fase e vocês vão ver como é fácil de armazenar feijão. Agora eu vou pegar as tampas com um imã, queimar minha mão. E se você não tiver um imã, você pode usar um pegador de legumes. Olha, está na mesma. Uma chaleira é muito útil, é muito mais fácil de você fazer. Conserva você ter uma chaleira boa como essa. Aí eu encho até 2 centímetros só da borda do vidro. 2 centímetros. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas não pode encher o vidro. E eu vou passar uma espátula de plástico ou uma faquinha de plástico em volta de todo o vidro, assim. Para eliminar qualquer bolha de ar que existe aqui dentro. Pronto, feito isso, vou secar bem a borda do vidro, bem sequinha. Vou pegar uma tampinha, secar bem a tampinha dentro. E vou fechar o vidro. Bem fechado. Nós já enchemos uma parte da panela com 8 vidros. E agora, para colocar mais vidros na panela, nós vamos ter que colocar esse separador com furinhos. Pode ser de alumínio, o que vocês puderem, mas tem que ser de alumínio, inoxidável, não importa. Mas tem que ter furinhos. E nós vamos colocar em cima dos vidros. Agora vocês podem ficar preocupadas, porque eu vou colocar os vidros num lugar seco. Não tem água aqui mais, mas é assim mesmo que funciona. Elas vão ficar secas aqui em cima. Nós vamos encher para depois tampar a panela. Só uma dica para vocês. Nós podemos colocar o feijão no vidro do jeito que a gente deixou de molho, escorrido. Só que aí a gente vai colocar uma xícara só e vamos completar com água fervendo. É a mesma coisa, só que o produto final, esse feijão não fica tão bonito como esse que a gente cozinha um pouquinho antes de colocar no vidro. Então eu prefiro fazer esse método que a gente chama de método quente, ao invés de fazer o método frio. Nós temos que ter um cuidado na hora de fechar a panela. Ela tem um lugarzinho que ela encaixa bem. A minha panela é bem antiga. A gente fecha, né? E agora nós vamos deixar o fogo alto e ela vai ter que soltar a fumaça por aqui, um vapor, por 10 minutos, antes de nós colocarmos o pino, o pininho que nós vamos colocar aqui. Nós vamos deixar 10 minutos esse vento fluindo do jeito que vocês estão vendo, bem forte. Já passou os 10 minutos e nós vamos colocar agora o pino aqui em cima. Vem pela lateral e coloco o pino. Pronto. Agora nós vamos esperar os dois pinos subirem. E nós vamos depois, quando a pressão chegar no lugar certo que nós queremos, vamos começar a contar o tempo de conserva. Assim que esses dois pininhos subirem, o meu relógio vai começar a andar e ele vai chegar a um ponto que esse pininho vai começar a balançar. Quando ele começar a balançar, nós temos que manter a temperatura ali, mexendo na chama do fogão, para não sair daquele tanto. Hoje aqui nós vamos trabalhar em 12 libras, porque eu estou quase no nível do mar. Tem panelas que não tem esse reloginho, só tem o pininho e os outros dois. Então, o que acontece? Quando o pininho começar a balançar, vocês começam a contar o tempo. Terminada essa fase, a panela já deu 60 minutos, desde que o pininho gingou. Agora ela está abaixando os pinos. Daqui a pouquinho nós vamos abrir e eu vou mostrar para vocês a maneira de vocês abrirem, para não se queimar, porque é bem quente o vapor que sai dessa panela. Tirar com cuidado a panela. Vejo que ela está livre e vou abrir com cuidado para lá. Olha só o vapor para lá. Depois de aberta, eu só vou deixá-la um pouquinho assim, só para ela esfriar mais um pouquinho, depois eu já vou tirar os vidros, para nós deixarmos eles descansar por 24 horas, num lugar onde vocês não vão mexer neles. Já deu uma esfriadinha aqui, de uns minutinhos. Agora eu tiro cada vidro com um pegador de vidro ou com um pano, mas se tiver um pegador é mais tranquilo. Nós vamos colocar o vidro num lugar onde ele vai permanecer por 24 horas, sem ser tirado daquele lugar. São exatamente 24 horas. Depois dessas 24 horas, nós vamos pegar qualquer etiquetinha e vamos etiquetar cada vidro com a data, né? E o nome do que a gente fez aí, que no caso hoje é feijão preto. Eu acredito que vocês viram que é muito simples nós fazermos nossas conservas caseiras de uma maneira segura e fácil. Eu vou dizer para vocês que o fato de processar os alimentos, significa que nós vamos levá-lo numa panela grande e vamos fazer com que eles durem por muitos, um até dois anos, essa conserva. Então, para vocês verem, depois o vidro fica tão bonitinho e nós podemos usar em qualquer hora, quando a gente está com pressa, ou quando a gente não tem pressa, mas está com preguiça de fazer uma comidinha rápida. Nós vamos poder ter todas essas coisas em casa. Vocês podem conservar tudo o que vocês imaginarem e mais um pouco.